Olha a baleia! É uma baleia Rebola a bola, pensa que é sereia Mas quando rebola, é uma baleia Rebola a bola, pensa que é sereia Mas quando rebola, é uma baleia Olha a baleia! Olha só a cara dela Oh, como essa dona é feia Oh, pesa 130 quilos É uma baleia Olha só a cara dela Oh, como essa dona é feia Oh, pesa 130 quilos É uma baleia Rebola a bola, pensa que é sereia Mas quando rebola, é uma baleia Rebola a bola, pensa que é sereia Mas quando rebola, é uma baleia Olha só a cara dela Oh, como essa dona é feia Oh, pesa 130 quilos É uma baleia Olha só a cara dela Oh, como essa dona é feia Oh, pesa 130 quilos É uma baleia Quando rebola a bola, pensa que é sereia Mas quando rebola, é uma baleia Quando rebola a bola, pensa que é sereia Mas quando rebola, é uma baleia